Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Cara da Ótica, o seu consultor óptico e também de estilo hoje. Já conferiu meu TikTok? Então corre lá depois do vídeo. Hoje eu vou falar sobre 4 erros comuns que as pessoas cometem na hora de usar óculos. E esses erros podem arruinar o seu visual. Será que você está cometendo algum deles? Hoje é mais um vídeo papum, direto ao ponto. Então fica ligado e assista o vídeo para conferir. O erro número 1, ignorar o formato do rosto. Muita gente deixa passar desapercebido o formato do rosto na hora de escolher um óculos. Eu gravei um vídeo explicando tudo sobre isso. Mas para resumir, o tamanho, a cobertura da maçã do rosto, a posição da parte superior do óculos, são cruciais. Não adianta um óculos ficar bonito se não estiver adequado ao seu rosto. Então presta atenção nesses detalhes. O erro 2, escolher um modelo que não combina com o seu estilo. Seu estilo é único e seu óculos deve refletir isso. Escolha modelos que conversem com o seu gosto. E de preferência que se encaixem no seu dia a dia. O erro número 3, não limpar as lentes regularmente. Lente suja pode arruinar qualquer visual. Então tem que manter as lentes limpas para evitar manchas e garantir uma boa visibilidade. Agora, pelo amor de Deus, não usa álcool em gel. Cuidado ao limpar. Não usa álcool 70. Usa só soluções especiais ou sabão para manter seus óculos impecáveis. De preferência neutro. O erro 4, descuidar do armazenamento. Guardar óculos em qualquer lugar pode resultar em lentes sujas, arranhões e até mesmo a perda do modelo. Usa sempre um estojo para proteger seus óculos. Seja no carro, na mochila ou em casa. Assim você prolonga a vida útil do seu investimento. E aí pessoal, já cometeu algum desses erros? Conta para mim aqui nos comentários. E eu vou ficando nessa mais uma vez. Valeu!